O Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Regularização foram os principais temas discutidos no seminário O Código Florestal como caminho para o desenvolvimento sustentável do agro e do Brasil. O encontro promovido pela CNA junto com a Agroícone reuniu especialistas nesta quarta-feira em Brasília. O desafio agora é preparar os estados para a análise dos dados declarados. 400 milhões de hectares e 4 milhões de produtores. Nós lançamos agora um curso de capacitação para os estados. São 300 funcionários, 300 servidores dos estados que vão ter acesso a um curso sobre análise. A ideia é que até o final do ano todos os estados do Brasil estejam treinados, capacitados e com a presença assistida. Outro ponto é a insegurança jurídica, um desafio para que a implementação do Código Florestal seja impulsionada. Enquanto houver pendência no Supremo e no Superior Tribunal de Justiça, persistirá ainda uma insegurança jurídica que é ruim para os produtores e é ruim para o meio ambiente. De acordo com os dados iniciais do CAR, os ativos de reservas nativas nas fazendas chegam a 160 milhões de hectares, número que evidencia o papel do setor agropecuário na preservação da natureza. Nós, produtores rurais, temos como claro que não há nenhuma contradição entre produzir e preservar. A produção rural brasileira cada vez mais avança no sentido do desenvolvimento sustentável, com aumento de produtividade e diminuição de pressão por abertura de novas áreas. Mesmo com ações que estão no Supremo Tribunal Federal questionando pontos do Código, o produtor deve fazer a regularização. A lei atual reduziu, em grande extensão, a proteção ambiental anterior. Do nosso ponto de vista, que é o ponto de vista jurídico, não há propriamente uma instabilidade para quem queira cumprir. Basta que se cumpra a lei da maneira que ela está exposta hoje. Caso a lei seja derrubada no Supremo Tribunal Federal, o que o agricultor terá que fazer será preservar um pouco mais. Mas nada impede que ele se regularize hoje e que ele cumpra a lei da maneira que ela se encontra hoje. O Brasil tem um modelo de produção e conservação histórico com base em uma nova regra, que, se efetivamente for implementada, permite diferenciar os produtos da agricultura brasileira. O que, nessa discussão de sustentabilidade, que a sociedade urbana sempre demanda do campo, vai ser muito tangível e palpável de mostrar que o que está sendo produzido tem valores tanto demandados.